Eu voto Fernando Nobre porque se o país está doente, nada melhor que um médico. E a história do Fernando Nobre é uma história de integridade e humanismo, por isso o meu voto para o Fernando Nobre. Eu vou votar Fernando Nobre porque tem todas as características que andamos a exigir aos nossos políticos há já tanto tempo. Um homem simples, um homem bom, um homem que já fez tudo aquilo que os outros que estão na corrida gostariam de poder até prometer sequer. Eu vou votar em Fernando Nobre porque quero que os meus netos tenham futuro em Portugal. Eu voto Fernando Nobre porque quero um homem isento, são e sem dívidas políticas para levar o meu país avante. Vou votar Fernando Nobre e vou votar Fernando Nobre porque acredito que é uma pessoa séria, honesta, independente e preocupada com os problemas do país. Nós, com o doutor Fernando Nobre, na Presidência da República, não vamos falar com os assessores, vamos falar diretamente com ele. Eu apoio Fernando Nobre porque ele é o candidato do bom senso. Eu voto Fernando Nobre porque acredito em Portugal e no futuro do nosso país. Eu voto Fernando Nobre porque acredito no homem e na sua obra. Eu voto Fernando Nobre porque acredito que o chefe de Estado deve ser livre e independente dos partidos. Eu voto Fernando Nobre porque é o candidato humanista e é o único capaz de se preocupar com o futuro do meu filho. Eu vou votar em Fernando Nobre. Eu voto Fernando Nobre. Eu voto Fernando Nobre. Eu apoio e voto Fernando Nobre. Eu voto Fernando Nobre. Eu voto Fernando Nobre. Eu vou votar Fernando Nobre. Eu voto 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 Fernando Nobre. Eu apoio e voto Fernando Nobre. Eu voto Fernando Nobre. Eu voto Fernando Nobre. Eu voto Fernando Nobre. No dia 23 de janeiro, eu vou votar Fernando Nobre.